Ah, eu acho que o que todo mundo faz quando acorda é bater uma punhetinha Não, brincadeira, não, não tem nada a ver, mano Mas eu acho que se eu jogasse Clash Royale sempre de manhã Espero que hoje dê certo, cara, porque eu já tô no quinto dia E até agora eu não consegui botar nem 6.500 troféus Bom, mais um dia de push, eu espero que dê tudo certo nessa caceta, mano Porque eu já tô muito bravo Meu Deus, eu já não consigo mais subir troféu Tô incomodado, ai Uma hora depois Se eu forçasse mais um pouco aqui hoje que eu cagaria Chega dessa desgraça de jogo, meu Deus do céu Não aguento mais Minha vontade nesse momento era de fazer isso aqui Ligar ali uma cacetada no monitor e soltar uma nessa caceta, velho Explode tudo É, pensando bem, eu acho melhor não Bora pedir ajuda dos inscritos mesmo Acabei de fazer uma votação aqui em live com a rapaziada A primeira parte da votação foi insana, mano Olha só, perdeu de vista aqui Eu tinha apostado aqui com a galera Se eles escolheriam Tesla ou Canhão Mega P.E.K.K.A. ou P.O.C.S. Reais E qual que é a pegada desse vídeo? Eu vou simplesmente alterar aqui a minha Tesla Pra gente começar aqui o diário de um noob E, mano, ficou entre Tesla e Canhão Eu fiz uma segunda votação aqui pra rapaziadinha Sessenta e dois fucking por cento A Tesla ganhou Então a gente vai tirar aqui a nossa Torre Inferno E vamos voltar aqui com a Tesla E aí, será que esse deck vai dar certo hoje no nosso push, mano? Bora pro vídeo, então E se você quiser fazer participação aí Sempre aqui nos nossos vídeos do canal Assista a nossa live Porque todas as séries de vídeos do diário de um noob Eu vou fazer aqui uma brincadeira com vocês E vocês vão escolher aí o deck que eu vou jogar no próximo vídeo Beleza? Vamos que vamos Chegamos, meu garoto Vamos que vamos A pedido de vocês na minha live Lembrando, gente Amanhã tem live no canal Por volta das sete e meia da noite Então já configura aí pra você, tá? E, gente Ontem na live, como vocês viram Vocês escolheram a carta que eu iria substituir pela Torre Inferno E foi a Tesla, né? Então a gente vai aqui jogar com esse deck louco aqui No diário de um noob Que no caso é o diário, né? De cinco mil a sete mil troféus, mano De noob a pro Vamos que vamos Porque hoje o bagulho tá doido, velho Lembrando também, galera No link da descrição Tem um aplicativo muito top O Rony Day Essezinho aí que tá mexendo na tela pra vocês Ele vai te dar cinco dólares Se você baixar através do meu link Pra você aí ganhar dinheiro E como que ele funciona Vou te contar como que ele funciona Jogando Clash Royale, beleza? Vamos lá, então a gente vai jogar a nossa primeira batalha aqui Eu espero que dê tudo certo E, gente Queria dizer pra você como que o Rony Day funciona Basicamente Ele é um aplicativo Onde você vai ter aí Acesso a dinheiro grátis A pena Só deixando ele instalado lá no seu PC, beleza? É basicamente isso Você não vai ter dificuldade nenhuma Deixa ele lá dois meses, mais ou menos E você provavelmente vai tirar uns 20 doll aí De grátis, mano De grátis, de grátis E se você recomendar seus amigos Talvez esses dois doll Venham até mais rápido aí pra você Então vamos que vamos Lembrando, gente Deixa aquele like E se inscreve no canal Porque hoje a gente tá aqui Muito boladamente insano E a gente tá querendo jogar isso aqui Com tudo que a gente pode, tá? O cara já começou bem no Logbait Espero que ele não esteja de Logbait clássico Ai, Calica Não vou poder É Vai ser princesa por princesa Meu parceiro Porque é melhor que a gente tomar dano Já começamos mal aqui nessa parada, tá? Ainda bem que ele já gastou a princesa Olha o Cris Nova Meu amigo Se eu perder essa batalha pra ele Cara, eu vou ficar muito bolado Engraçado que o Logbait Ele tá aparecendo Que ele tá vindo lá de longe, né, cara? Tipo assim Ele faz aquele movimento De bolha, assim E parece que ele vai cair aqui atrás Mas não é Bom, vamos lá Ó, vou jogar um pouco recuado agora Porque a gente vai começar a fazer a pressão A pressão Provavelmente ele tem tronco Nossa senhora Ok Isso aqui deu bom, hein, gente Olha essa defesinha Meu garoto Meu mamador Meu mamador Vamos lá Ai, garotinho Fiquei sem elixir Mas não pega nada Ele gastou Nossa, olha essa Valkyria Batendo Ok Ok Tá dando tudo certo Ele tem Provavelmente É... Foguetão, tá? Provavelmente Foguetão Já tô até sabendo Ele tá só botando na minha cabecinha, tá? É a pressão psicológica, cara Nossa, jogou bem Jogou bem aqui Só que eu vou ter que fazer pressão, né? Como ele já deu dano aqui, velho Ele botou lá atrás Não botou lá atrás Esse cara tá muito maroto, velho É um verdadeiro galinho de briga, né? Olha, fiquei sem oportunidade de jogar aqui Ai, cara O cara tá jogando muito bem, velho Eu vou começar a pressão Gastou tronco Gastou tronco Vamos lá, gente Vamos lá, gente Ele tá dando muito valor na princesa dele É esse o problema Aí Agora sim, hein Foi o que eu falei Eu tenho que fazer pressão, gente Aperta aquele peida, meu garoto Olha aí Ele já entendeu que o pai tá pressududo Vamos lá O Nick tá rochoso, hein Agora ele perde, mano Ele perde, velho Eu sabia que ele tinha foguetão Então Agora, gente Já nesse diário louco aqui da cabeça Começamos já subindo Estamos muito perto de 6.400 E 6.400 significa uma coisa, mano 6.400 menos 7.000 São só 600 troféus Que vai faltar pra gente botar 7.000 De Nubia Pro Cara, eu acho que um cara que é considerado Mais ou menos um Pro Player Ele pelo menos tem que ter 7.000 troféus Aqui dentro do Clash Royale Porque a dificuldade do game Não tá tão insana assim Então, gente A minha maior dificuldade É guardar elixir E vocês tão vendo isso aqui na prática Cara, eu tive que aproveitar Olha só Essa princesa vai dar dano ali Nossa senhora Isso aqui já foi muito gostosinho Porque agora a gente vai aproveitar Meu Deus do céu Agora eu fiquei na dúvida Talvez eu coloque uma Tesla aqui Gente, eu vou colocar uma Tesla Meu garoto Você não vai vir pra gente O cara é rato, velho Ah não Ele tem G-Lol, cara Ah, esse gelinho não fez nada Então provavelmente é PEC balão Se tem G-Lol É PEC balão Eu vou ter que aceitar dano, infelizmente E eu acabei errando essa princesa Olha só Quando você joga sem pensar Sai gastando só o elixir Você não pensa Olha só Se a princesa estivesse vindo pra cá A gente ia dar um daninho ali maroto Eu já tô vendo esse balão, cara Eu tô vendo esse balão com gelo, hein Vocês tão vendo o balão com gelo já? Ah, eu tô vendo Vamos ver como que ele vai defender Vou deixar o elixir encher Não preciso gastar elixir agora Não preciso Beleza, ele botou PECA Ok Então a gente vai botar a Tesla aqui Eu não sei se eu faço uma pressão com o Goblin com o Dardo Não, não vou gastar Goblin com o Dardo agora, gente Pelo seguinte modus Ele tem gelo E provavelmente ele vai colocar balão Ok Então a gente vai fazer uma pressão oposta nele Pra fazer ele gastar elixir ali E não vir com bado na gente Olha isso Olha isso Vai tá chato Essa forçada que eu dei aqui Acho que foi pior do que caganeira Eu vou ter que tentar defender isso aqui Dessa maneira É, deu bom, hein Tipo, não deu Tão bom Nossa, gente Agora sim Pai Nick Olha só, cara Eu já sabia que ia ser balão em gelo, cara Esse deck de P.E.K.K.A. tá mais que manjado Gente Tô muito lascado agora Cês sabem, né Esse cara tá muito puff e puff Cês sabem o que é um cara puff e puff Cês não sabem o que é um cara puff e puff, né Agora eu perdi Mano Eu preciso muito Muito, gente É isso Olha isso, cara Olha isso, cara Revira a volta, hein Nossa Meu Deus Que partida insana Vamos que vamos Beleza, gente Quase seis e quatrocentos Tentamos jogar aqui nos piques Insano Vem o Gside agora Vamos ver o que ele vai fazer Então, como a gente tá muito emocionado Vamos só defender isso aqui Depois a gente força Beleza Botou o tronco aqui Eu boto o tronco e você também Ah, não Aí você tá de sacanagem Olha o corredor Um, dois Não veio Tá, então eu vou defender esse corredor aqui Provavelmente corredor e terremoto Velho Não botou terremoto Espírito de gelo Nossa, o cara tá jogando bem, tá Vou fazer diferente Vou abrir com o dardo Puxo aqui o tronco Não vai dar muito dano É isso É isso que a gente precisava Otimizar, cara Otimizar Nossa, que eu abri com o dardo Só na frente É Não deu tanto certo Vou esperar ele explodir Ah, mano Pô, velho Na moral, errei aqui Isso aqui custa caro Dano Ainda mais contra esse deck aqui, né Calma Que no dois vezes de elixir Ele se embola Porque ele vai ter muito elixir E não vai ter como defender tudo Mosqueteira Vamos lá, gente Olha só Esse goble com o dardo Ele vai botar tronco Faribol, cara Ele tem Faribol Beleza Agora ele vem de tronco No Predit Então a gente já sabe Qual é o deck dele completo Pra não ficar tão ruim pra gente, né Vamos lá Vai ficar jogando defendendo Bom, gastou Tronco Beleza, gente Isso aqui vai ser importante Porque Provavelmente ele não vai ter Essa cartinha boa Olha o Faribol dele Vamos lá, cara O cara tá só ciclando Ele viu que o corredor dele Não vai fazer nada Mano, essa princesa Tem que fazer alguma coisa Em campo Aí é sacanagem, velho Vamos lá, cara Eu não tô gostando Do que eu tô vendo Vou tomar dano Esse corredor Outro corredor Vou tentar levar Aqui atrás, ó Já era, gente Jogou muito bem De corredor Cara Impossível O cara soube jogar Direitinho Pegou o time certo Cara Pro play de corredor Beleza, gente Estamos aí, cara Com 6.351 troféus Nessa meta Que eu não sei Se vai dar certo Mano, mas se você acha Que pode dar certo Pra gente Já deixa aquele like E cara Meu Deus Eu tô muito bravo, mano Nossa, velho Peguei um pro play De corredor Logo na hora Que eu tinha que Pô, ganhar Eu ia bater 6.400, gente Infelizmente Não deu certo Mas é isso Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Fui Ah, eu tava me esquecendo Aqui no cardzinho Sei lá Ou aqui Tem um vídeo Recomendado no canal Pra você assistir Beleza E não se esquece 5 dólares Com Rony Day Rony Day Rony Guns